Olá galera, Rafa aqui fazendo mais um episódio da nossa saga de Batman Arkers Island E galera, vocês viram aqui a última pancadaria que rolou, pelo amor de Deus, foi duro na queda Então galera, olha só, é isso que a gente faz quando a gente usa o nosso querido, o nosso telescópio aqui que tem na máscara, né? Que o raio X doido aqui, você descobre que tem coisas, né? E aí você pode subir nos lugares, olha só que maravilha aqui, tá vendo? Não pode fazer nada nisso daqui, mas a gente pode começar a quebrar todas as paredes, mano, e subir no negócio É muito útil, véi O scanner é muito útil e eu não sei usar essa coisa Eu espero no próximo Batman saber utilizar esse tipo de ferramenta Porque faz muito sentido não usar, né? Não faz? Faz Tá, e agora aqui eu já nem sei mais o que eu tenho que fazer aqui, ó Por que que eu não sei o que eu tenho que fazer? Tá, eu já descobri já, eu tenho que usar o negócio aqui mesmo, ó Ué, não é lá em cima? Ah, é Eu vou ter que quebrar o Breguenite aqui, né? É isso aí mesmo E fazer o... Eu acho que eu vou sair daqui Só por precaução Boa Boa, Batman! Só por precaução, né, véi? É saudável, né, fazer isso Deu pra ver que travou agora a passagem ali Eu já não consigo mais ir pra baixo Excelente Mas eu consigo fazer isso aqui Que é o que a gente precisa fazer E galera, eu acho que estamos chegando bem Já pra reta final Eu não quero falar nada não Mas eu acho que sim Porque eu vi, estamos com 51% E... Assim... Não querendo falar muita coisa Mas eu... Como eu não pego todos os riddles Como eu não faço todas as coisas Eu duvido que vai chegar a 100%, né? Então como a gente tá no 51%, é... Bom, eu posso no máximo dizer que estamos nos encaminhando para o fim Tá, e aqui deu pra ver que tem esse troço aqui Vamos explodir, né? Porque é muito saudável explodir Vamos lá e... Toma Tá, e eu já acho apto usar o Batirang aqui Nossa, olha lá Ela tá lá no... Nossa É, minha filha A excitação tá precária pro seu lado Temos um guarda lá Armado O que mais temos aqui? Acho que só Tem uns loucão tomando porrada da... Das plantinhas Muito bom Vamos ver pra onde a gente tem que ir Tem que ir lá pro outro lado Ai, ai Que agradável, não? Temos que ir... É, temos que ir lá enfrentar a nossa ditucuja lá Então vamos lá pra lá, ó Onde tem o cara aqui Cadê o cara? Nossa, isso daí foi a Ivy falando Ela tá do mal, hein? Vamos ver Aqui tem um loucão ali Vamos acabar com a carraça do loucão Tchau, loucão Maravilha Bom, agora... Pra onde que eu tenho aqui mesmo? Pro outro lado, né? Ótimo, né? Foi aquela coisa idiota Não sei por que que eu vim pra cá, né? Mas tudo bem Tudo bem, tudo bem Caraca, essas plantas... Essas plantas são muito do mal, Malandro Tá Bom, pelo visto Se eu seguir reta aí Eu consigo Só as plantas não dão trabalho, né? Tá tranquilo lá, mano Para Olha lá, mano Pô, que... Olha que absurdo, mano Como que eu destruo essas porcaria? Será que eu não tenho nada pra destruir? Nada disso aqui? Bate nelas? Pô, que desagradável, né? Nada Ai, ai, ai Tá bom Eu já sei que eu tenho que correr Corre pra cima Não, Batman Puxo burro Tá, acho que estamos indo no lugar certo, né? Deixa eu ver se é isso mesmo É isso mesmo Vixe, mano Abre a porta Maravilha, acho que escapei da planta Caraca Quero ver eu escapar dessa aqui agora Ah, sai fora, mano Sai fora, mano Ah, não, 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 não Cadê o armeiro aí, mano? Nossa, o armeiro tá lá longe Ih, rapaz Vou ficar escondido aqui por enquanto Tem isso aqui Que interessante Caramba, e agora? Como é que eu vou acertar o atirador lá? Ah, eu até sei, né? Será que eu consigo? Eu nunca usei isso aqui, ó Ah, errei Puta que idiota, Batman Tá Eu tenho que ir reto É, pra lá Só que tem uns atirador de elite ali Que tá lá Beleza Tô lascado Mas eu vi que ele vai pro lado, né? Ele anda pro outro lado Então Acho que não custa nada, né? Vamos soltar esse troço aqui Acho que agora vai, hein? Agora aprendi a usar Na cara dele, malandro Agora a gente corre aqui Eu não consigo? Consigo Corre mais um pouco Ah, tá Ele só foi nocauteado Tá bom Eu já ia falar Mano, eu não consigo Ai, ai, ai Vou tomar Quase tomei Pô, gostei do batirang Do mal aqui, malandro Vamos acertar a cara dele de novo Ih, tá chegando Tá chegando Tomou Tomou, tomou Falei que você ia tomar, mano Tá, agora a gente voa muito rápido aqui Pega o negócio lá Voa pra cá Sobe na bagaça Sobe batima Muito bom E toma, meu filho Soco na nuca Ih, hu Aqui tem um riddle Vamos pegar o riddle Que é sempre bom, né? Pegar um riddle Tá, ali tinha umas dentaduras Mas nem vou pegar as dentaduras Viu Não é querer falar nada, não Tem dentadura pra dar e vender em todo lugar Vamos embora lá pra Eve, né? Vamos ver o que nos espera aqui Parece que ela tá um pouco poderosa Ah, deu pra ver Deu pra ver que eles tão crescendo E eu não consigo nem passar pelo negócio aqui agora Hum Sou muito manjador dos manjadores, cara Tá, eu vou deixar o meu batirang duplo aqui Porque Eu não sei porquê Mas eu acho que eu deveria usar ele Ih, mano Ah, para Que isso Que planta do mal É pra cá mesmo? É Acho que é, né? Ih, mano Tem outro aqui, cara Abre a porta, batiman Não, ó Tomei tudo porrada dela Vamos ver se tem alguém aqui Não, não tem ninguém Eu acho que é hábil eu ir pra cima, né? Sei lá Eu acho que sim Vou dar uma vista melhor Tá Deu pra ver que tá bem ferrada a situação aqui, né? Tá, e o lugar que eu tenho que ir É ali pra baixo Ou é ali? Acho que é pra lá Acho que é aqui, ó Vamos rapidinho Vai dar zica? Você acha que você pode me lidar? Bom, pelo menos ela abriu o caminho, né? Come to me Come to me Uh Pra deixar, minha filha Eu vou Eu vou é agora Deixa só os meus batirangues carregar aqui, ó Ih, mano Aquela planta ali Eu tô sentindo que ela vai dar zica Mas eu não tenho muita escolha, não, né? Ou eu tenho? Não, não tenho, não Vamos lá Vou ter que dar porrada nas plantas Ah, véi Me fala um negócio desse É muita sacanagem pra uma pessoa só Vai, Ivy Quebra o negócio lá Eu já vi já o que vai acontecer, então Pra mim não interessa nada Tá bom Vamos aqui, então Tá bom Eu sei que eu posso fazer o zip Lá pro fim lá Que ela vai vazar Pronto Assim ficou um pouco melhor, né? Pra mim Vamos ver se não tem mais nenhum perigo Perigo tem, mas Tem dois carinhas lá Uh Vem cá Vem tentaculinho Dois carinha parado Que nem uns banana De costas Então vamos pegar eles Ah, não São polícias Ih, mano São policiais Amodossuados Eu não queria fazer isso com você, meu amigo Foi mal Toma na cara, mano Soco na cara Tá Deu pra ver que ela tá pra lá, né? Pra cá Ai, ai Eu quero só ver agora O que vai acontecer, rapaz Se vai ser porrada ou não Eu não vou deixar você destruir, batman Eu disse que você ia para a sua casa Eu era um fã Eu pensava que os braços eram Agora eu percebi que eles estavam envolvidos Estão crescendo fortes Noooooooossa Nossa, mano Que zica malandro Que zica malandro Você não pode ser a mãe nature Mas ela pode destruir você Rapaz Ah, mano Ela abriu ali Eu perdi o negócio Perdi o timing Perdi o timing Perdi o timing De novo Ih, mano Vou tomar Tomei, tomei, tomei Corre, bate, mano Pô, que zica Que zica, hein Que zica, hein Ai, lá vem ela Soltar os balãozinhos de novo Agora você tomou, minha filha Tomou de novo Vai tomar de novo Quer ver? Tomou Falei pra você Que você ia tomar Ih, mano Lá vem ela agora Com essa chatice Ih, mano Tá ficando difícil Ah, não, mano Não, não, não Eu nem tava no negócio Que mancada Aí, ó Para Eu nem tô no negócio Para, para Para, para Para Aí, ó Vai me pegar Ui, ui Ufa Vai tomar Vai tomar, vai tomar Ivy Vai tomar, vai tomar Vai tomar Tomou Falei pra você Que você ia tomar Vai tomar de novo Quer ver, ó Tomou Tomou Falei Falei que ia tomar Vai tomar Vai tomar de novo Quer ver, ó Acerta, Batman Acerta, acerta, acerta Uhul Acertou Malandro Aí, agora lá vai ela de novo Com os tentáculos do mal Ah, não Não, 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 não Oh, bicho burro Ah, velho Eu vou morrer assim, mano Tá Ah, eu consegui Consegui, consegui Consegui Escapei, escapei Escapa, escapa Escapa, Batman Acerta, 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 acerta Uhul Ih, mano Agora quem tá morrendo sou eu Ai, 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 ai Aí vi Acerta, Batman Ih, errei, mano Ih, vou me ferrar Vou me ferrar Vou me ferrar Olha a minha vida, Malena Não vai dar certo Não vai dar certo isso, cara Ela tem muita vida ainda Não Ah, mano, olha lá Eu morri, matei Também eu vacilei demais Caraca Ah, que vacilo, mano Ah, eu vacilei demais, mano Puta merda Não era pra ter vacilado tanto assim Com ela Já vacilei, já Tô ficando mais ou menos ligeiro Minha filha Tô mais ou menos ligeiro Já saquei a sua já Eu ando, 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 ando Aí eu solto e pulo E aí eu dou dois pulos aqui, Malena Agora, ó, 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 ó Tomou Tomou Ela vem, ela agora Sanguinária agora, Malena Ah, não Planta chata Ih, mano Pulei pro lado errado, né Idiota Ai, que idiota, mano Maravilha, agora sim Boa, Batman Já manjei Já manjei E você, minha filha Ó, ó, ó Já manjei, já Me ferrei agora Me ferrei, me ferrei, me ferrei Uhul Consegui Ai, meu Deus Não, 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 não Não Ai Bicho mardito Vai, vai, Ivy, vai Isso, Ivy Faz do jeito que eu quero, Ivy Ai, não Vai, vai De novo, de novo, de novo, Ivy Uhul Foi pro saco Foi pro saco, minha filha E agora, é porrada nela? Toma, toma, toma Entende? Ah, tá Tem que usar isso aqui Vai explodir Explodiu E agora? Você não vai escapar Me, Batman Nossa, mano Agora tem uns Negos pra bater Agora junto aqui Ele está tentando Me ajudar Eu sou mais forte do que você Caraca, malandro Tem dois Dois Negócios dela Caramba Ai, 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 ai Tá difícil essa situação, hein Não Ai, 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 ai Eu preciso de ajuda aqui, meninos Vai tomar Vai tomar, vai tomar, vai tomar Vai tomar Toma, vai tomar, vai tomar Tomou Toma Vamos, minha filha Vamos, vamos, vamos Ih, mano Agora ela está rápida, hein Ai, meu Deus Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ai, meu Deus Nossa, agora ela deve estar nervosa Sai, meu oro Venha, meus queridos Vai porter Paraрей hiện jato Ah, mano Não Que leve Que leve Espero Vê VH UEL VH 'D Boa! derruba os cara lá pra mim. avó! Tomei! Eu preciso de saúde aqui, meninos! Tá roubando minha filha, tá roubando, tá roubando, começou a ficar mó apelona, dá licença Ficou muita apelona no último, na última rodada ficou muita apelona, caraca Acaba com os guarda lá pra mim, vai Ai, apelona, ela vem ela de novo, quer ver? Vai ficar apelona de novo? Só depois, né Ah mano, o bagulho acertou de novo Pode Batman Pode Batman Mandei bem nessa, eu acho Boa Batman, vamos que ela tem pouca vida agora Ai, 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 ai Sai, Ivy, pelo amor de Deus, Ivy, tá muita apelona, mano Olha que apelona, cara Ah, ferrou, ó Olha quanto eu tenho de vida e tá no último bagulho Ai, eu não vou conseguir matar ela de novo Sai fora, mano, sai fora, sai fora Sai fora, mano Não Não, 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 não Não foge Batman Falta só esse panaca aqui, ó, toma filha da mãe Ai Ai, tomou, ganhei Puta merda, minha filha Ai Não é pra usar isso aqui? Ah, tá Ai Ai, caraca, malano Uh, toma desgramada Sua bruxa das plantas Grita Grita Nossa, corre Batman Ai Chama a espaçonave Batman Cadê a sua espaçonave, meu filho? Ai, caraca, malano Que dificuldade imensa Que eu tive, hein Ai Ah, eu upgrade, graças a Deus Final surprise? Final surprise? Vá para a festa Poxa vida, mas já? Que que é isso aqui? Tá 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 Bom Nem é tudo isso também, então Tá Isso não serve para muita coisa Isso aqui também, mais ou menos Então só esse aqui, esse aqui é bom, velho Esse aqui eu vou pegar porque eu tô precisando Eu sinto que eu vou precisar disso Onde que é a festa? Ah, é aí, ó Bom, galera Como eu acho que vai ser Um dos últimos Últimas coisas que a gente vai fazer nessa vida Eu acho que eu vou acabar o episódio por aqui mesmo Porque, né Eu sinto que seja isso mesmo As plantinhas da Eevee foram pro saco É isso aí Se você curtiu o episódio de hoje, galera Coloque um like Dê um comentário Coloque nos favoritos Compartilhe o vídeo É importante para o canal continuar crescendo Eu realmente agradeço todo mundo porque o canal está muito bom Está crescendo E, galera É isso aí Até o próximo episódio de Batman Arkham's Island Um abraço Fui!